E aí galera, beleza? Trazendo aqui mais uma gameplay de Clash of Clans. E dessa vez, eu vim mostrar um ataque de um parceiro meu aqui no clã, né? O Rol, ele é novo no clã, faz mais um mês que ele tá no clã. E ele fez um ataque, ele tem um CV7, né? Conseguiu dar perdendo um CV8. E eu vou mostrar o ataque dele aqui. Que eu acho que toda vez que eu ver um ataque no CV6, da PT no CV7, no CV8, no CV7 da PT no CV8, no CV8 da PT no CV9. Eu quero mostrar pra vocês, cara, entendeu? Que dá pra atacar aí, se a gente vai mais forte. E é isso aí galera, espero que vocês gostem e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.